Fala pessoal, primeiramente seja muito bem-vindo, mais de R$56 que eu ganhei através de um site de forma gratuita, Ganhos de Renda Extra, e neste vídeo eu quero simplificar todo o passo a passo para que você possa compreender, utilizar esse site e também conquistar bons resultados de renda extra. O interessante é que você acompanhe do início ao fim esse vídeo, onde eu vou te revelar toda a estratégia, todo o passo a passo simples e completo para que você também consiga faturar muita grana desse site. Pessoal, como você pode observar, mais de R$56 disponível que eu literalmente faturei nesse site, e eu quero compartilhar de fato essa super dica de renda extra com você. Vamos lá agora para o passo a passo, que eu vou fazer aqui de forma simples e completa para que você possa ganhar também a sua renda extra gratuitamente com esse site. Vou clicar aqui agora pessoal, e rapidamente você vai observar que aqui é enviado, recursos recebidos, 6 de fevereiro de 2021, aqui essa pessoa me enviou R$59,95, descontando a taxa do PayPal, eu recebi aqui R$56,48. Fique tranquilo, que nesse vídeo eu vou disponibilizar para você todo o caminho das pedras para que você possa copiar e colar tudo o que eu fiz para você também faturar a sua renda extra. Então o intuito do vídeo é que você também consiga alcançar os seus objetivos, que é o quê? Faturar dinheiro através da internet. Então vamos lá aqui que eu vou te ensinar todo o passo a passo que você deve fazer, beleza? Pessoal, aqui tem algumas informações do site que me pagou e tudo mais, e agora eu vou entrar aqui em resumo, onde eu vou estar transferindo esse dinheiro, e logo em seguida eu vou te mostrar aqui o site e todo o passo a passo, desde a etapa do cadastro até as opções de grana que você vai ganhar através desse site. Então eu vou aqui, transferir recursos, acompanha aqui o detalhe por detalhe, para que você possa, pessoal, se sentir incentivado e ver que realmente funciona. Então são sites e aplicativos que eu disponibilizo para vocês aqui de forma gratuita, para que você possa ganhar dinheiro na internet todos os dias. Então aqui eu vou transferir para o meu banco, rapidamente para você ver aqui que não tem balela, não tem nada disso, é dinheiro, é grana viva, e eu quero que isso aconteça com você também, que você possa realizar saques todos os dias com esse site. Vou avançar aqui agora, pessoal, e rapidamente vou transferir os R$56,00 aqui, você transferiu diretamente para a minha conta bancária, então você pode observar que é dinheiro real, e agora eu vou te ensinar como é que você vai ganhar nesse site. Clicou no link que está aí na descrição desse vídeo, você vai ser redirecionado para cá. O que você vai fazer? Aqui tem vários e vários artigos, onde eu disponibilizo também conteúdo grátis, se tiver interesse, entrar aí no meu site e acompanhar aqui, aqui tem muito conteúdo bacana para você, de fato, utilizar no seu dia a dia e faturar a sua grana extra. Pessoal, clicou no link que está aí no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo? Você vai procurar por esse artigo, 5 sites exclusivos para ganhar dinheiro hoje. Você vai clicar aqui, rapidamente, você vai ver que aqui tem um artigo falando de 5 sites de como ganhar renda extra na internet de forma gratuita. E aí você vai descendo, pessoal, você vai clicar nesse daqui, o quarto site. Esse é o da prova de pagamento de hoje. Então o quarto site, você vai procurar por esse parágrafo, e aqui você vai clicar aqui, clique para acessar o site. Você vai clicar, como é fácil, como é simples e rápido fazer o cadastro nesse site. Você vai digitar aqui um login, eu sugiro que seja aí o seu nome, algum número, para que fique mais fácil a hora que você for fazer login para entrar dentro do site. Feito isso, você vai definir aqui um endereço de e-mail, vai aqui colocar o seu celular, vai criar uma senha, vai repetir essa nova senha, tá, pessoal? Sugiro que você anote essa senha, né? Para que você depois possa conseguir entrar no site com facilidade. E aí você vai clicar aqui, feito isso, a gente já pode aqui entrar dentro do site. Você vai fazer o quê? Você vai vir aqui em ganhar pontos, tá? E aqui, como você pode observar, pessoal, você vai clicar aqui, seguindo, né? Onde eu já fiz vários vídeos te ensinando como trabalhar com esse site, e como ganhar renda extra rápido com esse site aqui. Você vai vincular uma das suas contas, né, da sua rede social, vai escolher aqui um dos perfis, ó, no meu caso eu tenho dois, né? E vai conseguir trabalhar aí de forma prática com esse site, ó. Basicamente, eu vou clicar aqui agora, ó, e vou iniciar o sistema, né, para que eu possa aqui, ó, executar a tarefa que o site está solicitando. No caso aqui, pessoal, ó, siga para obter o ponto. Eu vou exibir o link, ó, vai ser redirecionado aqui a uma outra plataforma do Instagram, tá? É um site bacana aí, livre de vírus e tudo mais, tá, pessoal? Você pode ficar tranquilo, trabalhar com esse site de forma profissional. Você vai clicar aqui, ó, em seguir, você pode fechar e confirmar a ação, tá? Então, é um site que te oferece aqui, né, bons resultados para você fazer simples atividades. Aqui você pode utilizar uma extensão do computador, ó, você pode utilizar também uma extensão para trabalhar de forma automática com o seu celular, beleza? Tem vários e várias opções para você navegar, tá? Então, é um site aí que te paga através de pontos, e esses pontos você troca por reais, tá? Eu vou te ensinar aqui agora como você faz isso, ó. Vou clicar aqui em saldo, ó. Veja que eu tenho 610 pontos, que é o que vale, né, a R$4,27, ó. Basta eu clicar nessa opção aqui, ó, converter, e aí os pontos serão convertidos em reais. Cara, é muito simples, é muito fácil, só não ganha renda extra com esse site quem não quer mesmo, que paga muita renda extra para você fazer coisas simples, coisas comuns, que qualquer pessoa consegue realizar as atividades desse site. Feito isso, vou clicar aqui em início, ó. E você vai ver aqui, ó, pessoal, que foi adicionado ao meu saldo. Então, eu tenho mais de R$17,30, né, disponível para mim dentro desse site. Lembrando que tem um valor mínimo de saque de apenas R$20,00, ou seja, você acumulou R$20,00, você já pode transferir diretamente para a sua conta bancária. Fica aí mais essa prova de pagamento. A dica tá aí, o link disponível no primeiro comentário para que você possa trabalhar com esse site, fazer o seu cadastro gratuitamente e ganhar a sua renda extra todos os dias, tá? Mais uma vez, pessoal, vou entrar aqui no meu site, ó, aonde eu quero te recomendar, né, para que você possa aqui, ó, entrar aí através do link, e aí você navegar aqui pelo site, aonde eu falo de várias e várias formas para você ganhar dinheiro na internet todos os dias, pessoal. Então, cada artigo desse aqui, ó, são formas de ganhos de renda extra na internet e o melhor de tudo, totalmente grátis. Você não precisa pagar nada para utilizar cada estratégia dessa daqui, beleza? Outra coisa bacana que eu quero também ressaltar para vocês aqui que estão assistindo esse vídeo é aqui, ó, esse link, né, onde você pode entrar para o nosso grupo do WhatsApp. Então, se você tem interesse de receber dicas, prints de prova de pagamento, sites, aplicativos, que a gente disponibiliza lá no grupo do WhatsApp, você pode clicar aqui, pessoal, e entrar para o grupo do WhatsApp. Basta você clicar, ó, e entrar na conversa, tá? É o YouTube oficial, é o grupo do nosso canal Tiago Silva Empreendedor Digital. Beleza? Se você gostou de mais esse conteúdo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, e eu te aguardo num próximo vídeo. Eu te aguardo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.